Através da indicação número 10 de 2024, faço um pedido muito especial para o nosso secretário de saúde, Domingos, também para o nosso prefeito, que é o gestor municipal, Claudinei, onde que eles, dentro das possibilidades de orçamento que existe dentro dessa pasta da saúde, façam a possibilidade também de adquirir um telefone móvel celular para colocar em atendimento na farmácia municipal. O intuito desse pedido é para a gente buscar de alguma forma resguardar também os direitos do cidadão que vai ali buscar o seu medicamento na farmácia popular, mas ao mesmo tempo a gente também tem o interesse de colaborar com os próprios servidores, porque por vezes a população quando chega ali dentro e busca saber se o medicamento dele está ali e não agrada porque o medicamento está em falta, pode receber um grande transtorno aquele servidor que está em atendimento. E a gente não quer isso para ninguém, particularmente eu gostaria que todos fossem bem servidos, mas às vezes existe aqueles que têm uma alteração espontânea. Então, nessa situação, seria muito agradável a gente trazer o atendimento via WhatsApp, hoje praticamente todos têm essa acessibilidade, se não for pelo WhatsApp, que seja pela própria ligação, buscando aí de forma a atender a demanda. O próprio munícipe que está ali com a receita pode ligar, evitar uma situação de que chegar lá e perder a viagem. Às vezes mora lá na Coab, às vezes na Vila Morena, são bairros mais distantes do centro, nem todo mundo tem a mobilidade de um veículo. Então, para essa situação, seria o intuito de a gente trazer o benefício de agilidade.